E aí seus cabeça de batata, tudo bom com vocês? Mano, ó, vídeozão de hoje tá um pouco diferente aqui no canal. Hoje a gente vai jogar o BNG Drive e a missão nossa é conseguir fugir do tsunami com o não, mano. Será que a gente vai conseguir? Mano, se você curte esse tipo de conteúdo, já vai deixando likezão pra tá ajudando o canal. Vamos lá. Ai meus amiguinhos, vamos pegar o nosso um não aqui de firma. Quer dizer, de firma não é, né? Até porque a gente, eu não achei o um não de firma pra me baixar o mod, né? Então só apenas o mod que a gente abaixa no jogo e eu só consegui baixar o nosso um não, véi. Aí, mano, ó. Vamos fazer o teste aí, ó. A gente tem que colocar aqui o modo tsunami, né, mano? O tsunami vai subir pra cima de nós. Deixa eu ver aqui se ele tá vindo. Olha aquela olhadinha aqui. Vamos ver se o tsunami já está vindo. Ó, o tsunami já está vindo aí, ó. Vamos acelerar aqui, ó. Vamos lá, hein? Noco, apertar o start. Nós todos vamos, hein, mano? Noco, apertar o start aqui. Já tá valendo, tá valendo. Vamos acelerar aqui então, né? Vamos ver aqui, mas até onde a gente consegue ir. Nosso um não, véi. Vamos ver se o nosso um não tá potente o suficiente. Nossa, mano, o bagulho já tá vindo aqui. Ai, que gonia. Nossa, mano. É, minha rapaziadinha, nós vamos ter que colocar aqui menos água, mano, pra vir mais devagar. Porque a situação nossa aqui tá bem crítica. Valendo, vamos acelerar. Mano, tá muito difícil isso aqui, meu irmão. Ó, o não TSI. Mano, se a gente não pegar em bala aqui e subir, irmão, quer ver? Ó, a água agora tá um pouco demorando pra subir, ó. Agora subiu, mano. Agora aqui, ó. A única coisa ruim desse uno, mano, que a gente tem que prestar muita atenção aqui, ó. É, ó. Ele é muito ruim de curva. Então a gente meio que vai ter que dar uns cavalos de pau com ele. Pra ver se a gente consegue, né, virar tranquilamente com ele. Mano, essa água tá subindo muito rápido. Eu acho que a gente não vai conseguir finalizar. Ai, passa, 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 passa. Nossa, passamos. Passamos. Mano, passou a parte mais difícil. Quase que nós foi de água, fi. Quase que... Ai, quase que... Ai, mano, nossa, rapaziada. Isso aqui, mano... Isso aqui dá um frio na barriga, cara. Isso aqui eu fico imaginando como se fosse a vida real, mano. A gente tem que fugir de um tsunami, cara. Meu Deus do céu, mano. É mesmo que eu tivesse... Ó, mano, por enquanto aqui tá de boa pra nós. A água está subindo, mas a gente tá indo... Não, mano, deu merda. Sobe, sobe, sobe. Meu Deus. Mano, rapaziada. Ai. Puta que... Tá vendo, rapaziada? Foi bem o que eu falei pra vocês, mano. Na virada, esse uno aqui, meu filho, engasga nas viradas, mano. É muito perigoso esse uno aqui nas viradas. Então a gente tem que ficar esperto nas viradas, mano. É as viradas aí que... Que acaba com nós, mano. Vamos ver aqui se a gente faz uns viradinhas. Meu Deus, aí eu fiz merda, velho. Ah, não, rapaziada. Aqui não dá tempo mais, não, mano. Putz, mano. Esse uno é muito bom pra sair lama, meu filho. Nem atola. Vocês viram, rapaziada? Passei na lama. O bichão nem atolou, velho. Aqui não se foi de base, ó. Ai. Eu troquei de uno. Ó. Esse uno tem um barulho bonito, viu? Eu tô achando que aquela cor do uno que a gente pegou... Que tava dando ruim pra nós, mano. Então eu acabei pegando outro unão aí. Mano, esse uno aqui corre, meus amigos. Esse unão aqui corre, cara. Esse unão aqui tá só o veneno, cara. Vamos ver. Ó. Ó. Esse unão aqui só tá o veneno. Mano, esse uno aqui tá com motor estranho, viu? Tá com motor mexido aí, ó. Tá com motor forjado. Certeza que tá com motorzão forjado, mano. Vamos, vamos, vamos. Sobe, 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 sobe. Boa, mano. Ó, a gente tá indo bem, hein, cara. Pela primeira vez a gente tá indo bem, hein? Vai dar bem, né? Vai chegar lá em cima. Não vai dar em nada, né, meu filho? Ó, as viradas dele também é boas. Ai, não é lascando, hein? Vai, vai, vai. Acelera, 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 acelera. Não. Não. Acelera, tá bem complicado pra gente aqui, mano. Sabe o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que arrancar as portas dele. Vamos arrancar um pouco as portas dele aqui. Eu não tô conseguindo arrancar a porta. Ó, vou amassar a porta. Mano, a gente vai ter que arrancar as portas. Não tô conseguindo arrancar as portas. Eu não sei o porquê. Pera aí, pera aí. Vamos começar de novo. Eu não sei porque eu não tô conseguindo aqui, não, velho. Vamos ver aqui. A gente tinha que... Eita, vai quebrar o carro todo, é? Mano, eu não tô conseguindo... Ó, ó. Arranquei. Arranquei o quê? Um para-choque. A gente vai ter que tirar o máximo possível de coisas do carro. Pra ver se o carro dá uma andada melhor. A gente pode arrancar até isso aqui. Isso aqui não vai valer pra nós. O capô não vai valer pra nós de nada, né, mano? E o carro capotou. Boa, isso aí. Vamos desvirar o carro. Eita. Calma, 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 calabresos. Oxi. Eita. Mano, a gente tem que tirar esse capô, velho. É, apaziada. O capô eu tirei. Eu só não sei se o carro ficou muito bonito. Vamos ver se ele consegue assim, mano. Vamos ver. Ó, eu tirei algumas coisinhas do carro. Vamos acelerar, mano. Vambora, vambora. Ih, o carro desligou. Nem tá prestando mais, não. Já era, mano. É, fi. Vambora, vambora, vambora. Acelerou, acelerou. Eita. Bora, bora, bora. Ah, já era. Seguinte, rapaziada. Ranquei os retrovisores do carro. Os retrovisores do nosso unão aqui, meu fi. É o que tá fazendo nós andar devagar. O tamanho de orelha de retrovisor, viu, velho? Vambora, fi. O carro tá andando até mais fluido, ó. Nu. O carro tá andando bom demais. Vou ter arrancado os retrovisores, ó. Ai, capota não, fi. De uma égua. Bora, bora, bora. Acelera, acelera. Na lama, vocês tá ligado que aqui é 4x4, né, meu fi. Nossa, rapaziada. Não vai dar tempo, não, hein, mano. A água já tá aqui, velho, ó. Meu Deus. Se a gente passar, nós é cagão. Nó. Nós é muito cagão, velho. Meu Deus. A água tá colada em nós, velho. Ave Maria, só. Ai, a água aí, menino. Bom, rapaziada. Eu vou falar um negócio pra vocês, viu, mano. Joguem isso aqui pra vocês verem, mano. Tanto que isso aqui é tenso, cara. Mano, vocês vão sentir que você está dentro do jogo. Sem zoeira, cara. Eu tenho muito medo de água, mano. Sério, rapaziada. Eu sou um cara muito medroso com água, mano. E você vê, mano, que você tá dentro de um carro. E a água tá te perseguindo, irmão. Cara. Olha. Aquela hora eu não tinha conseguido virar aqui, não, hein. E agora não conseguiu. Mas nós lascamos. Vamos lá, rapaziada. Peguei um carro um pouco diferente pra gente ver se é o nosso um não que não está conseguindo. Passa aí. Caralho, esse carro soltou o veneno, irmão. Eita pulga, fio. Esse carro aqui é só o veneno, meu irmão. Olha. Ah, que pariu, velho. Que carro venenoso, mano. Tá soltando o veneno no carro, mano. Acelera, acelera, meu filho. Vamos. Paz eada do céu, mano. Nós encontrou o carro perfeito pra andar nessas pistas aqui, mano. Na verdade, é perfeito. Nada do carro deslita. Oh, my God. Agora eu apelei. Peguei o carro do Toretto, irmão. Se nós não conseguir subir com o carro do Toretto, nós não conseguimos subir. Oh. Eita. Vambora, fio. O carro tá venenoso, meu irmão. Se a gente não conseguir subir com o carro do Toretto, filho. Com mais nenhum carro, nós não conseguimos subir, irmão. Oh. Só o veneno no carro tá, fio. Vamos ver se ele é bom de virada. Oh. Ele não vira bosta nenhuma. Mano, que bosta que nós pegamos, velho. O carro do Toretto não é pra esse tipo de pista, não, mano. Rapaziada, vai se lascar. Oh. Esse carro aqui é tração traseira, eu tenho certeza. Pra jogar a bunda desse tanto, irmão. Maluco, filho. É mais derrapa do que anda, irmão. Vambora, carro. Acelera, meu irmão. Não vai morrer aqui agora, velho. Oh. Deu bom, deu bom, deu bom. Vambora, vambora, mano. É o carro do Toretto aqui. Tá surpreendendo, viu, rapaziada. Mano, aqui... Ai. Ai. Quase que nós lascamos aí, hein. Oh, menina. Ah, filho. O papai Toretto me ensinou a dirigir. Ai. Mas eu não ensinou a fazer isso, não. Meu Deus do céu. É, rapaziada. Voltei pra nossas origens, mano. Eu acho que o único carro que deu mais certo pra gente andar aqui. Foi o nosso não, irmão. O nosso não é o melhor carro pra andar aqui, filho. Por enquanto tá sendo o melhor carro, mano. Então vamos acelerar aqui com ele, mano. Mano, vamos conseguir, mano. Dessa vez ainda vamos conseguir. Vamos concentrar mais. Vou parar aqui de ficar gritando, né, mano. Porque não é que eu grito, eu desconcentro um pouco. Vambora. Vamos acelerar o nosso carrão. Agora não vai chegar lá no topo, filho. Mano. Quem confia aí, mano. Já vai deixando o like aí pra quem confia aí, mano. Nu. Morremos. Quase. Não vai ter que pegar mais velocidade, mano. Se nós não pegar mais velocidade, a gente não vai conseguir chegar no topo, mano. O problema é que eu falei pra vocês. É só as viradas com o Uno, mano. As viradas com o Uno é muito complicada, mano. O Uno não vira, velho. Pelo menos ele tá virando bem mais do que o carro do Toretto, mano. O carro do Toretto é no virável. Ele se tacava, mano. Era diferente, né? Ó, tá indo de boa, mano. Nós não conseguimos chegar nessa parte antes ou conseguiu? Não, conseguiu. A gente chegou aqui, acho que umas três vezes, né, mano? Tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem, mano. A gente pode conseguir dessa... Ó, 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 ó. Ai, menino. Meu Deus, morremos. Puta que pariu, velho. Seguinte, esse negócio, esse desafio tá muito difícil, mano. Vamos baixar um pouco aqui a água. Vamos fazer com que a água demore um pouco pra subir. Mano, acho que agora vai dar tempo, velho. Agora a gente colocou um tanto aqui bom que a água vai demorar subir, ó. A água nem subiu ainda, ó. Olha lá. Nem subiu ainda, ó. Agora sim começou a subir. Eu acho que agora vai dar tempo da gente chegar lá no topo, mano. Se a gente não conseguir, meu nome não é esse Borga, tá ligado, mano? E realmente, meu nome não é esse Borga. Borga é só o nome do canal, né, ô caralho. Vambora, mano. Vambora, velho. Acelera, meu irmão. Mano, eu tô achando que essa água tava apelando, viu? Tá de hack, velho. Tá com embote, hein, mano? Não é possível, não, velho. Eu baixei a água. Poxa. Coloquei pra água aí um pouco mais devagar e a água tá subindo como se fosse me engolir, cara. Ave Maria. Não, isso não vale, não. Esse jogo tá roladão, roubando. Não, na verdade, tá de boa, velho. Eu acho que agora dessa vez a gente consegue chegar lá em cima, no topo, fio. Mano, meu Deus, cara. Ó, a ponte aqui, ó. Até então, na ponte a gente chegou até super bem. A água tá bem baixa ainda, mano. Vamos acelerar mais aqui, ó. Aqui é uma parte muito... Ai! Muito perigosa a gente não frear. Na verdade, eu tô usando só o freio do motor, mano. Porque se eu apertar aqui pra frear, fio, vai dar merda, mano. Vai perder muita velocidade. Ó, nós chegamos numa parte que a gente não tinha chegado, hein? Boa, moleque! Chegamos. Uma parte que a gente não conseguiu chegar, velho. Vamos tomar muito cuidado agora. A gente conseguir chegar lá no topo nessa bagaça, mano. Eita, o buraco, menino. Prefeito, não arruma os asfalques? Parecendo os prefeitos da minha cidade, fio. Ó, fio. Minha mansão aí, minha casona. Vambora, fio. Vambora. Ó, tem uma virada aqui, ó. Puta que pariu, mano. Vambora. Viramos a esquerda. A solera. Não, mano. Tá muito difícil isso dar, fio. Ô, seus cabeça de batata. Ó, filha. Eu acelerei um pouco aqui o carro, mano. Como vocês podem ver, já tô naquela parte onde a gente morreu, né, mano? Igual eu falei pra vocês, minha missão é conseguir, mano, finalizar essa merda aqui, né? A gente vai conseguir, velho. Então, mano, ó. É aqui que a gente morreu, se eu não me engano, ali na frente, né, mano? Então, bora continuar aqui onde que a gente tinha terminado. E, ó, eu coloquei um pouco... Eu coloquei pra água subir um pouco mais devagar, mano. Porque senão nós não íamos conseguir finalizar esse desafio. Porque esse desafio tá muito complicado, mano. A água sobe muito rápido. O nosso não não tem escada, né, mano? Nem é de firma. Se ele fosse de escada ou de firma, fio. A gente, com certeza, já tinha chegado lá. Nem que se fosse voando. Mas a gente conseguiria chegar lá, mano. Tá ligado? E agora, mano, vamos terminar esse desafio com o nosso não normal, lisão, sem escada. Rapaziada, eu não sei o que aconteceu, não, viu? Mas o nosso não parou de funcionar essa bagaça. Pelo jeito, ali, foi o motor que foi de base, ó. E tanto que a água tava vindo devagarzinha, mano. Meu Deus, mano. Isso ia demorar muito chegar no topo, cara. Nossa, isso aqui é horas e horas jogando. Você tá maluco? Vai se fuder também. Se você gostou desse vídeozão, deixa o likezão aí pra eu não trazer mais pra vocês. Viu, rapaziada? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Até o próximo vídeo. E fui! E se inscreve no canal, ativa o sininho.